O HOMEM QUE MORDEU O CAR Teve neste episódio, tigre ama bode, o fim de uma era. Olha, meu Deus. Uma das notícias mais aconchegantes e poéticas que nós contámos nesta rubrica no ano passado foi sem dúvida, e vocês devem se lembrar disto, a inesperada e invulgar amizade nos jardins zoológicos da Rússia entre um tigre e um bode. Foi daquelas notícias que aqueceu e aconchegou o coração de todos nós neste inverno. O bode, como vários outros pobres bodes antes dele, era suposto ter servido de refeição viva para o tigre, para ele não perder os seus instintos e os seus dotes de caçador. E o que aconteceu na altura foi que este bode, que foi largado na zona dos tigres deste jardim zoológico, não demonstrou nem o mais pequeno resquício de medo, pelo contrário. E o que aconteceu foi que o tigre demonstrou respeito por esse facto e o resultado foi este, uma incrível amizade nasceu entre os dois e durante estes últimos meses, tigre e bode têm sido inseparáveis e afetuosos um com o outro. Tornaram-se celebridades, não só locais, mas no mundo inteiro, e levaram até a que um idiota chamado Alexei Kristianov, advogado, apresentasse uma queixa na Procuradoria-Geral russa, acusando a cobertura mediática da amizade entre estes dois machos, de espécies diferentes, de ser propaganda gay encapotada. É, extraordinário. Coisa que é proibida por lei na Rússia. Sim, sim, há malta que bebe lá muito, não é? Elas bebem muito. E o frio. É o frio, é isso. Pois bem, estava tudo bem entre tigre e bode até ao fim da semana passada. A amizade terminou, e terminou com violência. Mas até no corte das relações, a coisa processou-se de maneira original. Vários amigos nossos deixaram-me esta notícia no meu Facebook, e antes de eu abrir a notícia e de ler, eu pensei, é, claro, a natureza acabou por falar mais alto, e se calhar um dia, o tigre olhou para o seu amigo bode e pensou, espera aí! Mas não, reparem bem como aconteceu a Zaragata. A culpa foi do bode. O bode foi extremamente violento para com o tigre. A sério, como sempre, tigre e bode estavam juntos, num destes últimos dias, e é então que, sem que ninguém consiga perceber exatamente porquê, mas especialmente são discussões deles, o bode decide começar a dar marradas com força no lombo do tigre. Mas, marradas de força. Isso é arriscar tudo, não é? Claro que sim. Dizem os tratadores do Jardim Zoológico que o tigre aguentou várias dessas marradas, estoicamente, ok, resmungando de vez em quando, não é? Do género, eu estou a avisar, eu estou a avisar. Mas o bode, desde a primeira hora, nunca pecou por ser cobarde, estava irritado com o amigo e continuou a dar coronadas no tigre, cada vez com mais força, até que o tigre perdeu a paciência, agarrou o bode pelo pescoço e atiou-o pelo ar. Pronto. Enquanto for só isso, não é? Obviamente. Muito aguenta o tigre. Este bode tinha, de facto, sucesso de confiança. Agora, uma coisa já de ser espetacular, eu acho que é não ter medo de um predador do calibre de um tigre, a outra coisa é achar que conseguia ser mais violento do que o tigre. E eu estou a imaginar naquele dia o bode a acordar com a telha e a provocar o tigre só porque sim, estou a imaginar o bode de volta do tigre a dizer Ai, sou tão feroz e tenho dentes tão grandes, não tenho, e sou tão cor de laranja às riscas e meto tanto medo. Toma-me fazer uma coronada, homem! Tigre, tigre, tigre é nome de queijo, homem! Tigre é nome de queijo. Toma-me outra coronada! Ai, sou o tigre, quem me dera ser o rei da selva, mas não sou o número dois, não é? Serei sempre o número dois. Toma-me fazer outra coronada, és paté, tigres paté! Ai, buroto! Acabei de reconstituir uma cena de discussão entre um tigre e um bode. E muito bem. E muito bem. Muito obrigado por isso. Já houve gente que tentou e não conseguiu. Sim, sim, sim. Ora bem, há que dizer que o bode não morreu, ficou ferido e sem gravidade e já foi tratado pelo pessoal do Zoo, só que agora ficaram separados tigre e bode. Não se percebe. De notar que o bode não era suposto ter vivido este tempo todo, era suposto ter servido de alimento para o tigre, seja como for, depois destes meses todos, o bode conquistou o direito de, mesmo agora que está separado do seu amigo tigre, ter uma vida pacata e sem servir de alimento a ninguém numa outra zona daquele jardim zoológico, até porque ele será sempre uma celebridade. E pode ser que um dia eles se voltem a juntar. Não sei. Acho que sim. Mas, por exemplo, não arriscava. Não, exato. É melhor não. Bom, para terminar, eu creio que faço minhas palavras do Vasco no agradecimento que temos de fazer a quem foi na sexta em Albregaria à Velha e no sábado em Troia ver o nosso pequeno show de cantigas e historietas e desenhos e entrega de prémios parvos, que é o top gênios. O público foi muito caloroso, foi super divertido e eu tenho de dizer isto, pela primeira vez na minha vida parece que consegui irritar uma pessoa áudio embriagada. É verdade. Aquele tipo de pessoa áudio embriagada que vai aos petardos para tentar estragar o trabalho dos outros. Mas, segundo um segurança, eu consegui irritar essa pessoa no sentido dela deixar a sala voluntariamente pelo próprio pé, o que foi espetacular. Eu, a dada altura, pergunto, falo sobre o assunto, quando nós somos mais novos e que sonhos é que temos e o que é que gostava muito um dia de vir a ser e pergunto, as pessoas estão na sala, já agora, você, quando era mais novo, quando pensava no seu futuro, o que é que eu queria ser, qual era o seu sonho. E houve este senhor que disse ator porno. Mas era o senhor que já estava a fazer barulho desde o início. Naquela de Ator porno E tu disseste com essa voz fininha Ator porno e o senhor rolou mal e foi-se embora É verdade, isto para alguém que na infância Foi vítima de bullying extraordinário Nós aparentemente bullizámos um bully Eu acho que é fora de série Mas pronto, foi maravilhoso E obrigado aos públicos de Albregaria e Troia Porque alinharam em tudo o que a gente Eles pediu a dar loucura E foi muito bonito Voltaremos à estrada para esta vida de rock'n'roll Uma oferta Litocar Venha descobrir o novo Renault Megane na Litocar Consenário Renault no centro do país